Aê favela, conselho, o ignorante dispensa e o sábio recebe Se liga só aí no som do Paulo está em pior E aí irmão, quero te dar um salve, não me leve a mal Isso não é um sermão, apenas uma ideia de irmão pra irmão Se lembra daquela época da escola, a gente cabulava pra jogar uma bola No tempo de futebol, mapa de milena A gente saia, a gente budia, naquele tempo de criança era mó barato Bolinha de gude, você era um rato, era sempre nós dois ali lado a lado E quando a gente ia dar rolê no salão, eu arrumava treta Você nunca deixou na mão, o tempo foi passando, a gente foi crescendo Aos pouco percebia, seu outro movimento pegou um atalho, um destino diferente Tentei te dar conselho, você me ignorou Lembra que você me disse? Não sou mais criança, morô? Aê, tudo bem? Não precisa me estrear, ainda sou seu amigo Só quero te ajudar, passaram-se dois anos do seu pai faleceu Sua mãe está doente, decepção? Não sei Você não tem motivos para ir roubar E no mundo das drogas, deixou-se levar Se lembra quando foi fazer aquele avião Foi junto com os cara pra roubar um busão Não acredito não, essa vida de cão Estou com saudade, aquele mano sangue bom Agora está fugido da polícia, não tem mais acerto Eles quer ver seu enterro, pode dar um tempo Com oitão na cintura, você ficou mais valente Fico sete, era constantemente Por favor, me escute Não quero ver seu mal Sua mãe está ali na UTI, passando mal Entre a vida e a morte Consequência da atitude que você toma Eu tenho uma carta pra te dar, que sua mãe mandou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, teu sorriso Faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, teu sorriso Faz de tudo eu esquecer Sua mãe está mal, ainda lembra de ti E você nem para visitar, olha aí Você pensa que esse mundo é só diversão Aí você se engana, é pura ilusão Quantas vezes eu falei que a maldade está em todo lugar Você dava risada, até a mina que você dizia que amava Agora a hora por ti, quase toda madrugada O seu barato era sair com uma pá de mireninha Que rouba, que fuma, que cheira uma farinha Sua casa caiu e o bicho pegou, está atrás das grades Vivendo o terror, você não sabe quanto eu fico chateado com isso Foi por pura ignorância, não foi falta de aviso Não foi falta de aviso Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, teu sorriso Faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, teu sorriso Faz de tudo eu esquecer